Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou mostrar rapidinho aqui para vocês como copiar o link do seu Instagram Tem gente que me perguntaram e eu resolvi fazer esse tutorial rapidinho Se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, faça o seu comentário e ative o sininho de notificações para ajudar a gente Segue a gente nas redes sociais aí, viu? Bora para o que interessa Você entra no seu Instagram, claro, já vai direto no seu perfil aqui E de repente você procura, onde é? Você vai aqui nos três tracinhos aqui, clicou, mas ainda não aparece Antigamente aparecia aqui, agora não aparece mais, não sei por que o Instagram faz isso Aí você vai em configurações aqui, beleza? Aí aparece em cima aqui, ó, seguir e convidar amigos Você clica aqui, vai, beleza Aí você convida amigos da forma que você quiser Diretamente pelo WhatsApp, pelo e-mail aqui, você está vendo, né? Via aqui, SMS E da forma que eu vou ensinar aqui, porque nesse mesmo tutorial tem como eu mostrar para você como também copiar só o link, beleza? Vamos aqui nessa última opção O que que aparece? Aparece logo em cima aqui, copiar link Você já pode copiar também Mas como a gente pode também aqui fazer logo direto Vou mandar pelo WhatsApp, que eu vou, de uma forma bem simples, mostrar para você Como você copia e convida alguém E como você copia só o link Porque se você mandar direto aqui, ó Ou se você copiar o link, por exemplo, e mandar Ele vai dessa forma Vou usar aqui o WhatsApp, beleza? Eu vou usar o WhatsApp Aí vou convidar esse amigo meu, por exemplo, aqui Mandei para ele O que que vai acontecer aqui? Aí vai aqui, ó Estou no Instagram Como? Tal, tal Aí vai aqui Mas você precisa para editar sua rede social aí Seja ela qual for Você precisa de colocar o link da sua outra rede social no perfil Como você não pode É que aqui não está só copiado aqui o URL do canal Ou seja, o link Está juntamente essa mensagem É simplesmente Você está no celular Você toca o dedo só em cima do link E segura Aí você já diretamente copiou Para provar que aconteceu isso Eu vou clicar na mesma mensagem com o dedo Claro que você sabe o que é isso Aí eu vou aqui colar E vou enviar Você vê agora que você realmente Mandou para a pessoa o link do seu Instagram Beleza? É isso aí que eu queria estar mostrando para vocês Quem gostou aí Não esquece de deixar o like se eu gostei E aqui está minhas redes sociais aqui para você Meu Instagram é Osvaldo Caló Oficial Facebook é Osvaldo Caló E aqui no YouTube você também encontra Osvaldo Caló Um abraço para vocês E que Deus possa continuar nos abençoando Valeu, um abraço